E aqui, na 24 de maio, como é que era? Na 24 de maio, a natureza desse canto aqui é de grandes jogadores de futebol. Então eu vivia... Dizem que eu dormia abraçado a uma bola no berço. E na nossa casa, tanto dos meus avós como do meu pai, vivia de grandes jogadores. Convivi com o Zé Carlos, o grande Lebeba, que depois eu vim jogar com ele no Grêmio. É um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida. E muita gratidão por tudo que o Lebeba fez por mim. Imagina um menino de 15 anos, né? Você praticamente tinha acabado de perder o pai. Mas isso eu quero agradecer um pouco mais na frente. Voltando aqui, teve o Julinho Beccaro. Foi um grande volante, jogou no Estrela, numa jogada. Jogou no Grêmio. Teve o Elinho Beccaro, que é um decepcional jogador. Teve o famoso Peito de Pombo, um zagueiro. O irmão dele, o Luiz, era extraordinário. E quatro quarteirões abaixo, Coelho e Zuim. Tudo dessa região. E tem uma coisa muito interessante, que acho que é um dos orgulhos aqui do bairro. O Armandinho, que é o único São Carlense a disputar uma Copa do Mundo em 1934, morava aqui, vizinho da gente. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas meus tios, meu pai conheceu. Armandinho. Armandinho. Ele jogou no São Paulo. Inclusive, há algum tempo atrás, uma reportagem do UOL, falando sobre Baltazar, cita o nome do Armandinho. Inclusive a foto. Porque eles foram de navio. Tem umas passagens até interessantes. Muito legal essa... É o Armandinho. Pouca gente sabe disso. E ele jogou, salvo o rotundo engano, no time do Paulista. Que leva o nome do Paulista. Do estado. Do estado. Do estado.